Bem, aí vamos lá. Nossa, pois eu nasci muito novo. Sabe que... O negócio é que a gente não sabe onde e nem como vai nascer. Esses são bem, não sei o que, acidentes, não tenho ideia. Mas acontece que venho de uma família em que meu avô e minha avó tinham construído uma fortuna. E na geração seguinte, todo mundo perdeu a fortuna. Não sei se já ouviram alguma história aqui ou conhecem alguma dessas. Então acontece que meu avô deixou para minha mãe umas terras, em uma cidadezinha, aí no meio das montanhas no México, que se chamava Tenancingo. Então minha mãe herdou isso e foi viver nesse lugar como uma eremita, né? Sei lá o que foi fazer lá, só sei que ali eu nasci. Pois eu nem fiquei sabendo, nem nada. Teria falado com meu avô antes, mas não deu tempo de nada. E eu cresci ali. Então eu nasci aí, nas montanhas. E éramos ninguém mais que minha mãe, minha irmã e eu. E eu notei que não tinha pai. Eu disse, está esquisito aqui, está faltando um pai. Ou seja, o que aconteceu? Então a gente começa a crescer e quando a gente cresce no campo, aí no campo é agricultura e era a única coisa que havia. Então tínhamos vacas e quando se cresce no campo tem que trabalhar desde pequeno. Por quê? Pois era preciso ajudar nas tarefas, ou seja, tinha que fazer. Então a ideia é quando maior você é, maior é a sua força, ou seja, dependendo da sua força terá que ajudar mais. Então quando está maiorzinho, carrega esse potezinho. Está mais altinho, carrega esse outro. A coisa é mais ou menos assim. Então minha mãe viu que eu estava maiorzinho e disse, bem, você vai ordenhar as vacas. Então meu trabalho era ordenhar as vacas. Alguém aqui já ordenhou vacas alguma vez? Pois há vários, veja, achei que não ia ter nenhum. É toda uma ciência, é toda uma técnica. Então de manhã eu me levantava cedinho, cinco e meia da manhã, e pegava um baldinho, pegava uma corda e uma cadeirinha. Então a cadeira era para me sentar, o baldinho ficava cheio até a metade. Para que o baldinho? Para limpar a teta da vaca. É, verdade. E tudo isso. E depois a cordinha. A cordinha é muito importante para... Para que a cordinha? Para amarrar as patas. E também o... Rabo! É, não se esqueça de amarrar o rabo. Não se esqueça, porque se esquecer... Uf! Dá uma chicotada forte. Bem, pois isso se aprende no campo. Então eu estava aí, ordenhava as vacas, junto com meus companheirinhos, que eram os filhos dos campesinos. E isso a gente... E a espuma saia assim do leite até que... Isso! E isso saia tão forte que dá para brincar de guerrinha com quem está do seu lado. Porque, de verdade, isso sai com muita força. Bem, essa era a minha infância. E depois dava a ração, tinha que alimentar os porquinhos, eles comiam uma coisa que se chamava farelo e vinha nos sacos brancos, grandes. É preciso desfazer o nozinho do cordão para abrir e tirar todo o fio. Também tinha muita ciência nesse assunto. Então, quando a gente está preparando esse alimento, a gente coloca um... com as mãozinhas e coloca no mesmo baldinho, porque o baldinho serve para muitas coisas. Aí no mesmo baldinho você mexe com a mãozinha e ao mexer com a mãozinha isso vai... isso solta um cheirinho bem gostoso. E você tem vontade de provar e comer. Você já provou também, né? Já percebi. Pois todas essas coisas eram o que a gente fazia no campo. Era a única coisa que se fazia no campo e, claro, ir roubar fruta no vizinho. Eu ouvi um áudio uma vez de alguém que ia roubar uma fruta. Eram pêssegos. Era isso. A verdade é que eu disse que se tivesse que nascer de novo, gostaria de voltar a viver a vida como me coube viver. Uma vida super feliz. Foi uma vida maravilhosa. O mundo inteiro era meu. Eu podia correr para qualquer lugar. Maravilhoso. Resumindo, foi lá que cresci e um dia, já maiorzinho, eu estava ficando mais encorpadinho e tudo isso. E um dia eu disse para minha mãe, sabe que eu não quero mais ordenhar as vacas. Por quê? Pois quando a gente já é grande, começa a coisa da rebeldia. Começa por dentro, em algum lugar. E então a minha mãe me diz, não, 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 isso não é opcional. Então eu me lembro que lá tinha uma, na cozinha, tínhamos pendurado em um prego uma dessas coisas para bater nos animais. Como se chama aqui, é... Como é que se chama mesmo? Chicote. Açoite. Rebenque. Esse, esse, esse. Esse mesmo, ficava lá, tinha um cabo de couro. Dentro tem como um ferro ou algo assim e tem umas franjas de couro. Mais ou menos isso, não? Ele ficava lá e, bem, até esse dia eu pensava que era enfeite da cozinha. Eu sempre o vi e dizia, ai, que lindo que é esse enfeitinho aqui. Ui, esse dia minha mãe me deu uma surra, surra. Uma sova. Mas uma que meu irmão, eu não esqueci até hoje. Ou seja, a pele chegou a levantar, ou seja, de tudo quanto é jeito. E depois desse dia, se não fosse com esse chicote, era com uma toalha molhada, ou uma varinha de sei lá o quê, ou com uma mangueira. Quer dizer, desde essa época, os pais já tinham as ferramentas de contato. Ou seja... Mas sabe de uma coisa? O momento mais feliz da minha vida era quando íamos nos fins de semana, de vez em quando, visitar meu avô na cidade do México. Três horas de viagem, vai passando pelas ruas de terra, chegando à estrada, em uma caminhonetinha velha, picape chegando, porque o avô, o avô era um homem rico. O avô era um diamante. O avô tinha construído uma fortuna do zero. E o avô sabia que eu não tinha uma figura paterna. O avô sabia que o que me fazia falta era a influência de um pai. Então ele me pegava pela mão e era a primeira vez que eu podia me sentir criança. Não era o homem da casa. Era o neto. E o avô me levava para todos os lugares onde ele tinha negócios. E as pessoas saíam para vê-lo, Sr. Salcedo, Sr. Salcedo. E eu sentia muito orgulho, tão grande, de ter o sangue deste cavaleiro correndo nas minhas veias também. E olhavam para ele com aquela admiração. E, enfim, eu vivia dois dias de convenção. E quando íamos embora, de volta ao povoado, meu avôzinho me olhava nos olhos, se abaixava e me dizia, me dá um abraço, filho. E me dava aquele abraço que me derretia assim por dentro. Me afastava um pouco, me olhava nos olhos e me dizia, olhe bem para mim, um dia, quando disserem o seu nome, as pessoas vão aplaudir. Um dia. Então, tenham muito cuidado com o que dizem a seus filhos. Tenham muito cuidado com o que dizem a seus netos. Porque essas palavras ficarão guardadas na alma de uma criancinha de sete ou oito aninhos. Dentro da alma. O meu avô está me dizendo uma coisa que vai acontecer na minha vida. Algum dia vai acontecer. Que coisa tão incrível. Agora, tenham muito cuidado para não acontecer o que aconteceu com uma piada. Aqui vocês chamam de Zezinho, ou como é aqui, Joãozinho, Zezinho, como o chamam aqui? Em todos os países tem um Joãozinho. Então, Joãozinho está estudando no México. Você sabe que no México tivemos um presidente muito indígena. Um presidente que se chamava Benito Juárez, o benemérito das Américas. Benito Juárez ficou famoso por uma frase que falou, que diz, Entre os indivíduos, assim como entre as nações, o respeito ao direito do outro é a paz. Então, Benito Juárez, pois é uma história de sucesso do meu país, verdade, né? O presidente mais amado pelo meu México. Então, Joãozinho está na escola, está estudando sobre Benito Juárez. Chega para o pai e diz, Papai, cheguei da escola feliz, porque hoje aprendemos sobre Benito Juárez. Então, o pai, como todos nós pais, que queremos impressionar, embora sem resultados, diz, Ah, não me diga, e o que você aprendeu hoje? Ele responde, Bem, aprendi que Benito Juárez é de uma comunidade do interior do México e não sei o quê, e que conseguiu ser presidente e não sei mais o quê, e começou a falar do tema. E o pai diz, Mas você sabia que na sua idade era o melhor da sala? O pai, é verdade? Impressionando. E o menino diz, sim, mas na sua idade já era presidente da república. Ou seja, o que eu quero dizer é que precisa ter um vencedor na sua família. Deve haver um vencedor na sua família, que tenha um argumento para dizer a outra pessoa que ela pode vencer. E se não houver nenhum, cabe a você ser um. Ou seja, é o que eu quero dizer, é a sua responsabilidade. Graças a Deus eu tive um, tive alguém que semeou em mim aquilo com fogo dentro do coração. Então pronto, continuo crescendo e tudo isso, e quando eu estava com 12 anos, saio de casa. Já não vivo aí no rancho, fui e nunca voltei. Na rua, somente me restavam as lembranças de criança, de ir aos mercados, vendendo hortaliças com o carrinho de mão, que foi o que eu fiz na minha infância toda. Chegando na feira, eu gritava, estou trazendo aqui as verduras, quer que eu deixe um pouquinho de tomate? Não, não me interessa. Estou trazendo aqui, veja, a cenoura, quer que deixe um pouquinho? Não, não me interessa. Estou trazendo, veja, os abacates estão ótimos, quer que eu deixe um pouquinho? Não, não me interessa. Este é o plano de negócios da Amway. Não, não me interessa. Este é o plano, quer entrar? Não, não me interessa. O que quero dizer é que quando eu era criança, eu não sabia que estava fazendo o curso, que mais tarde ia me servir na vida. Não tinha nem ideia. Ou seja, eu não sabia que crescer sem pai tinha me fortalecido. Eu não sabia que viver a rejeição de criança tinha me feito forte. Eu não sabia que as pessoas rirem de mim quando eu deixava as coisas cair, quando tinha que fazer todas as tarefas e os outros meninos riam de mim. E isso tinha me feito forte. Coisas que quando eu entrei nesse negócio me deixaram super equipado. me entendem? Qual é o problema de vocês? Vocês não passaram por essas matérias antes e têm que vivê-las agora, de velho e de adulto, e sente... Ah, veja, te deixo assim. Mas isso é preciso viver alguma vez. E eu não sabia que eu já estava equipado com esse tema. O tempo passou, eu fui embora daí, e então já estou em outra cidade, já estou todo... E minha irmã, a única que tenho, a minha irmã mais velha me diz, que se chama... chamamos de TT carinhosamente, me diz, sabe que chegou à cidade uma família nova vinda da cidade do México, e aí vem uma loirinha que acha que é perfeita para você. Sabem como são as irmãs casamenteiras, né? Como são? Uma loirinha muito bonita que acha que é perfeita para você. Ela se chama Charo. E então começou a dizer que é Charo, que é Charo, mas aí eu já estava em outra cidade, já não me interessava por nada de lá, ia só de vez em quando para ver a minha mãe, esse tipo de coisa. E então eu cheguei um dia, no final de semana, procurando pela minha irmã para que me apresentasse a famosa Charo, e assim eu vou, e eu vou buscar minha irmã no colégio, eu estou procurando a minha irmã, e nisso, chego ao auditório da escola. O auditório estava iluminado, e tinha uma garota, uma garota super linda no palco, estava iluminada, assim, havia uma cadeirinha, assim, alta, estava com um violão, assim, estava aí ela cantando, e era a única porque estava tudo vazio, mas estava cantando para mim, realmente, para mim, eu que estava atrás, e eu disse, mas é um anjo, que linda, que é essa garota, e eu me aproximei um pouquinho para ter um ângulo de visão melhor, eu vi que estava com uma mini saia branquinha, assim, com pregas, tudo, tudo, bem, nem tudo, mas, ou seja, o fato é que, quando terminou a música, eu disse, eu já não quero conhecer a amiga da minha irmã, eu quero conhecer, é essa garota aí, essa que me interessa, qual não foi a minha surpresa de descobrir que essa, era a pessoa que a minha irmã queria me apresentar, a famosa Charo, o que acham disso? Oh, eu estava encantado, ela me apresenta, ela me apresenta, e eu dou aquele olhar 43, e tudo isso, e começa, aí a paquerá, e que acha que você é muito bonita, e que tudo isso, então, assim, de repente, comecei a ter interesse de ir todo final de semana a Tenancingo, de repente, verdade, e já chegava na mesma hora, e ficava plantado na mesma escada, e onde ela ia sair, e ela saía, e virava para me ver, ficava vermelho, e não sei o que, começou assim, um dia eu disse, olha, eu acho que a gente devia ser namorados, e ela me disse, para que isso? E na minha mente, isso era difícil de responder, porque eu queria outro, outro tipo de expressão, é... Então, pois aí, fiquei nesse assunto, pois olha, me chamava atenção essas coisas que ninguém tinha me perguntado nunca, ou seja, me chamava atenção, e bem, pois um dia me disse que sim, não, isso foi o dia, uma loucura, e eu era um homem feito de 13 anos de idade, então, como já era um homem, eu fui e disse a Charo, veja, mas sabe que entre a gente tem que ser formalizado, vou procurar a sua mãe, porque quero pedir permissão para te namorar, e aí chego um dia, e aí veja que chego um dia, e chego na biblioteca, onde minha sogra trabalhava, e eu me apresento e digo, Senhor, estou aqui com a sua filha Charo, e quero pedir autorização para que possamos namorar, ela conta que deu muita risada, ver um garotinho ali, e que disse, está bem, podem namorar, quem imaginar, né, namoramos por 5 anos, 5 anos de namoro, e quando tínhamos 17, 18 anos, eu disse para Charo, quero me casar com você, aos 18 anos de idade, e aos 18 anos, nos casamos, aqui está Charo, para continuar contando, e foi essa história, eu venho de uma família um pouco diferente, somos 6 irmãos, morávamos na capital da cidade do México, mas minha mãe ia dar a luz no interior, pois todos nascemos em Tenancingo, ou seja, minha mãe ia dar a luz junto com a sua mãe, que era do interior, e depois voltávamos para a capital da cidade do México, somos 6 irmãos, meus pais casados a vida inteira, muito unida a minha família, tudo muito legal, o fato é que quando o Sérgio virou meu namorado, ele tinha 13 anos, e eu 12, ele ia me ver, disse que ia me ver, mas ficava brincando com os meus irmãos, que são mais novo, e outro mais velho do que ele, pois chegava, dava oi a brincar com os meus irmãos, que belo namorado, mas então, a coisa foi assim como contou o Sérgio, nos casamos, 17, 18 anos, porque chegamos para morar no interior, aí foi quando conheci, porque minha cunhada, eu sempre gostei de cantar, eu cantava, tudo isso, participava de concursos de TV, concursos de canto para criança, eu ganhava os concursos, eu adorava fazer isso, eu queria ser cantora, esse era o meu sonho de infância, de criança, e meu pai disse, não, que cantar que nada, que papel é esse, porque é esse mundo do espetáculo, não? Meu pai me roubou o sonho sem querer, e chegando no interior, vejo que é uma banda, e digo, quero fazer parte do grupo, e quem dirigia a banda, era minha cunhada, então ela me veio, e me fala igualzinho, falou com o Sérgio, a primeira vez na vida que a vi, e me diz, como se chama? E eu, Tcharo, digo que quero fazer parte do grupo, tem que falar comigo, sou eu que dirijo, ai que legal, posso? E ela me disse, mas você vai ser minha cunhada, e eu disse, tá bom, sou sua cunhada, não tem problema, não conheço seu irmão, mas eu sou sua cunhada, me deixa entrar, e ela falou, pronto, já faz parte da banda, e é minha cunhada, e eu, tá bom, e sempre que a gente se via, era, como vai cunhada, como tá a cunhada, sim cunhada, nós estávamos por cunhada, não é? Isso foi para eu me entumar, até que eu conheci o Galã aqui, e olha aí, estamos 12, 13 aninhos de idade, e assim viramos namorados, a gente eram os crianções, então nos casamos, efetivamente, com o sonho de ter quatro filhos, esse era o sonho, desde que namorávamos, ter quatro filhos, todos, como o Sérgio se chama Sérgio Roberto, então todos tinham que ser com Sérgio, éramos tão ridículos, que antes de nos casar, já tínhamos os nomes dos filhos, e todos se chamavam com Sérgio, meus quatro filhos, temos quatro filhos, que estão com 33, 32, 23 e 21 anos de idade, eles se chamam Chantal Rosário, Sandra Rubi, Sérgio Roberto e Samanta Romi, cumprimos, e a minha filha foi igualmente ridícula, eu falei para ela, ah, você me duplicou, os nomes das minhas netas começam só com S, se chamam Sofia e Samanta, as filhas da minha filha mais velha, por enquanto só temos duas netinhas, mas tudo bem, então, quando nos casamos, tivemos as duas primeiras filhas, eu fui mamãe adolescente, tive a primeira aos 17, a segunda aos 18, já somaram, né, 51 e 52, então, tem mães adolescentes aqui? Não, algumas delas, umas mamães adolescentes valentes, bravas, pois eu tive as duas primeiras, e aí paramos a produção, a gente disse, essas coisas custam dinheiro, essas fraldas, e ahhh, não, mas a questão é que, éramos empregados, como contei ontem, então, era preciso manter as garotas, e eu dando aula geróbica, porque eu fiquei super gordinha na segunda gestação, foi quando me enfiei no mundo do exercício, tentando levar adiante a nossa família, a questão é que, com tanta dívida que tínhamos acumulado, os negócios que falei ontem, e a dívida que ficou da minha sogra, que eu acho que essa foi a facada final, foi o que realmente nos afundou, emocional e financeiramente, quando nos responsabilizamos pela dívida da mãe dele, minha sogra, como era uma solteira, tinha uma dívida enorme no banco, o banco queria cobrar, e como ela não podia pagar, queriam prendê-la, a minha sogra, e então o Sérgio disse, não, espera, deixa minha mãe em paz, eu vou me responsabilizar pela dívida, eu vou pagar, então, com 26 anos e 27, a gente tinha uma dívida de mais de 100 mil dólares no México, jovenzinhos, com duas filhas pequenas e frustrados, e dizendo, meu Deus, como vamos sair disso, já tínhamos tentado de tudo, o Sérgio comprava e vendia carros, ou seja, de verdade, já não sabíamos mais o que fazer, e essa plantação que o Sérgio inventou, que ia nos deixar ricos, era a plantação que ia nos deixar milionários, arrendou propriedade, uns 10 hectares, e plantou uma semente muito especial, que dava como uma florzinha assim, que ficava como uma bolinha, e era cortada, e a dúzia era vendida a 10 pesos, será? Excelente! Então o Sérgio é um desses especialistas em vender leite sem ter a vaca, então o Sérgio dizia, minha vida, quando a gente vender isso, você vai ver, ganharemos tantos, tantos milhões, eu vou te comprar uma casa, viajaremos pelo mundo, e a Tiaro sempre acredita em todas as histórias do marido, sim, tudo bem, fique tranquilo, a vida toda eu acreditei nas suas coisas, mas a vida toda, qualquer coisa que inventava eu está bem, meu amor, mesmo que eu não gostasse, pois eu disse um dia no altar, nas horas boas e más, na saúde e na doença, eu vou ter que apoiar o meu marido, então essa nos levou até o fundo do poço, então nesse momento, com 26 anos e 27, foi que rezando, literalmente, eu era uma dessas pessoas, não sei quantas aqui dormem chorando, literalmente, com lágrimas nos olhos, dizendo, meu Deus, onde o Senhor está? Senhor, o que acontece? somos honestos, trabalhadores, ou seja, nos consideramos bons cristãos, nós vamos à missa, pagamos o dízimo, o que acontece? Eu falava com ele assim mesmo, eu dizia, Deus, você é meu amigo, eu me refiro a ele assim, com intimidade, como um amigo, eu peço que ele me diga por onde ir, não pode ser que as coisas continuem tão ruins para a gente, e então com uma resposta milagrosa, porque eu acredito que foi, que quando a gente está pronto, a oportunidade aparece, e o indício maior foi que meu irmão, Juan Esteban, foi quem me ligou, me telefonou e disse, irmã, adivinha o quê? Vamos ficar milionários? Imagina, milionários! E eu, no que você se meteu? Irmã, imagine, vai para a casa da mamãe, porque um tilango, tilango, a gente diz quem é da capital, eu não sei como as pessoas daqui chamam quem é da capital, mas no interior, a gente chama de Portenho, a Portenho, a gente chama de tilango, quem é da cidade do México. Um tilango vai nos apresentar uma oportunidade, que vai nos deixar milionários, blá blá blá, vai para a casa da mamãe, leva todo mundo e desliga. Na verdade, não me explicou muito, não disse muita coisa, mas me disse para levar muita gente para a casa da mamãe, num sábado, à noite. Então, eu disse ao Sérgio, meu amor, tem que levar, porque o carro que usávamos era do meu irmão, porque a gente não tinha carro, é claro. O Sérgio vendeu o carro, e um dos negócios era transportar coisas das minas. Então, o nosso caminhão, o nosso carro, era um caminhão basculante, esses que transportam pedra e tudo. Então, com ele, a gente ia ao mercado, a gente levava as crianças para a escola, minhas filhas tinham vergonha e diziam, não vem buscar a gente nessa coisa, não reclama, sobe no caminhão. Além disso, como era precário, a gente buzinava, muito doidos a gente era, bem loucos desde jovens. As meninas subiam, e era uma loucura. Então, quando fomos para a casa da minha mãe, chegamos super cedo, porque meu irmão é extremamente pontual. É desses irmãos que dizem, que horas a gente marcou? É melancólico, colérico, com raiva. E eu, às oito, certo? Que horas? E ele faz o se repetir, às oito. Te vejo às oito, então, tá? Se chegar mais tarde, ele diz, que horas são? Oito e cinco. Que outra hora se parece às oito? Era doido mesmo. Então, sete e meia, todo mundo pontualmente, para não fazer feio com os convidados, levamos umas trinta pessoas. Ninguém sabia o que a gente estava fazendo ali, porque ninguém sabia o que ia ser, só sabíamos que ia ficar ricos, mas não sabíamos de nada, nada, nem qual era a companhia, nem nada. Mesmo assim, levamos pessoas, não acreditam? Tem que pergunte como convido, ai meu Deus, se soubessem como a gente levava as pessoas, era mais que nada pelo entusiasmo, porque íamos ficar ricos. Chegamos na casa, esperamos, vimos um pouquinho o Juan Esteban, nos acomodou, isso quietos, não comam nada, já vai vir o tilango e blá blá blá. E todos ali, as primas, a gente era um monte de prima, todo mundo ali fofocando. A gente não se via há um tempão, quando o tilango apareceu. Hoje eu sei que ele tinha 22 anos de idade, estudava administração de empresas, trabalhava de modelo de roupa íntima, então imagina como era o garoto. E entra aquilo, assim, com o jeans bem ajustado, com a camisa aberta, pelo no peito, o cabelo assim, tipo com gel, e ele chega, nossa, as primas, de onde tiraram esse modelo? E assim, não se apresentou, foi onde o plano, o garoto chega e vê todas as primas ali, comendo ele com os olhos, e ele foi aí, porque minha prima, quando ele apresentou o plano à minha prima, que foi o primeiro plano que o garoto apresentou, e foi para a minha prima, e minha prima viu e disse, o que quiser, meu amor. O plano, o que quiser, meu amor, porque ela gostou do garoto, então minha prima assinou, graças a Deus, porque o cara era gato, e essa é a razão que fez a minha prima convidar meu irmão, e foi assim que o negócio chegou até a gente. Olha só como são as deocidências da vida, porque nem minha prima, nem meu irmão fazem o negócio, ou seja, o negócio tinha que chegar para a gente. Então chega esse garoto, todo intimidado, tira o quadro, todo mundo com medo dele com os olhos, e as conversas, e o pobre garoto começa a ficar vermelho, tenta se concentrar, é um menino, hoje eu sei que era um menino, era quatro anos mais novo que a gente, então ele coloca o quadro, e cada vez que se vira para escrever, minhas primas, uuuu, e ele virava e não entendia nada do que estava acontecendo, pobre menino, a gente acabou com ele, eu não sei nem como é que ele se concentrou para apresentar o plano, a minha prima por sua vez estava fazendo uma demonstração com o LOC, ele me disse que tinha 12 produtos, olha isso, tinha 12 produtos, quando nos qualificamos diamantes eram 20, ou seja, aqui não tem nada a ver com os produtos, nem a quantidade, não sei quantos produtos tem aqui na Argentina, mas com certeza mais do que 12, quando nós nos qualificamos, então minha prima pegou uma bacia e um pano, joga tudo que tinha, joga ovo, gordura, verniz, o produto que temos, primos, é esse, e pega o LOC, e eu lembro, maravilhoso, pega e diz, esse é excelente para remover as manchas, o produto é espetacular, e traz uma publicidade que fazia, não, e a prima pega aquilo e diz para o garoto, começa, fala, e então ela com o pano aqui, colocava na bacia, e aí tirava de lá, e continuava preto, e voltava a colocar, continuava falhando, não, nada, e o pobre garoto se virava, já, já pode me deixar falar, me deixa falar, e então virou, começa o garoto, e meu irmão que tinha escutado o plano, diz, olha, 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 você não me disse assim, quando apresentou o plano na quinta, e o garoto, bem, é que não, não falo sempre igual, ah, não fala sempre igual, você está enganando a minha família, por isso eu convidei eles, para que os enganem, você não disse assim naquele dia, e não, 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 olha, como a gente pôde entrar, Deus abençoe meu marido, porque, meu irmão o contradizia, o garoto começou a ficar nervoso, o quadro caía, ou seja, o antiplano completo, Deus abençoe, esse garoto se chama Joselo, vira o quadro, se concentra, ignora tudo, e continua falando, e vai, 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 porque é isso, porque quando você convida seis, se convidam quatro, se convidam dois, um se qualifica a nível diamante, e então quando você chega ao nível diamante, recebe um monte de dinheiro, mais de cem mil dólares ao ano, e você pode pagar suas dívidas, santo Deus, se dá conta que meu marido, nesse momento, diz que se levanta, espera, eu entro, e eu digo, calma, você nem sabe o que é, senta, já por si só, faz o rock and roll aqui, você ainda, não sabia o nome da companhia, quanto custava entrar, mas meu marido disse, paga as dívidas, diamantes, você não entendeu, fica quieto, e ele, eu, 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 quero entrar, Deus abençoe Sérgio, porque de verdade, esse dia, ele foi o único que entrou, de todo mundo que estava lá, porque ninguém entendeu nada, porque era uma confusão, a gente estava devorando o garoto, esse dia, minha prima, o pano ficou preto, não tirou a mancha, os seus produtos não servem, tudo que tinha que dar errado, deu nesse dia, mas hoje, eu penso, que foi uma bênção, o que o Sérgio viu, sobretudo, que pudemos sonhar, e o sonho despontou, e aí o sonho despontou, obviamente, não aconteceu grande coisa, vocês ouviram há pouco, que contamos, ou seja, porque trabalhamos por quatro meses, e não acontecia nada, nada acontecia, nada acontecia, o nosso negócio, ninguém entrava, disseram que fomos os únicos, que entraram, a gente já estava começando a se frustrar, estávamos realmente, meio desesperados, até que Deus abençoe Sérgio, ele foi a uma convenção, contra a minha vontade, e ele disse, olha, eu estava grávida, já contei, com o pé quebrado, dava aula de aeróbica, com o barrigão, entende, porque tínhamos que comer, e não tinha o que fazer, então eu dava aula, com o barrigão, e aí com o pé quebrado, porque eu tive uma luxação, e então eu marcava as aulas, e Sérgio me disse, eu já volto, vou para Atlanta, uma convenção da companhia, o que, e ele me disse, pode ficar tranquila, que eu sempre cuidei disso, tá bom, vendeu meus aparelhos de ginástica, e eu quando, cadê meu aparelho de ginástica, o que aconteceu? Me desculpa, vou te recompensar com juros, e com esse dinheiro, ele foi para Atlanta, e eu disse, quando voltar, filho da mãe, não vai acabar aqui, e eu deixo vocês com o Sérgio, para que ele conte, Uau! Incrível! Bem, aí estava, e vou a essa convenção, porque eu já tinha feito de tudo, e não conseguimos fazer o negócio engatar, não sei quantos de vocês estão dando duro, e o negócio não engata, ou seja, aquele desespero que as pessoas não entendiam, para mim era a coisa mais fácil, mais simples do mundo, por que não me entendem? Na cidade, ninguém queria mais ver a gente, ou seja, dizem que, tem um ditado que diz, cidade pequena, então as pessoas, começaram a falar entre elas, Oi, o Sérgio já falou com você? Não, cuidado, está metido num negócio estranhíssimo, coisa de gringo, estão tirando o dinheiro das pessoas, estão roubando, então quando eu saía na cidade, as pessoas me viam e diziam, lá vem ele, saíam correndo, não riam, agora quando chegarem em casa, verão como vão te ir, e este, e bem, pois foi assim, não conseguia, e eu disse, está faltando algo, estão promovendo uma convenção, é um evento que dizem que será ótimo, nesse evento as pessoas perdem o medo, e eu disse, eu quero perder o medo, nesse evento as pessoas se inspiram, eu quero inspiração, nesse evento as pessoas são treinadas, eu quero treinamento, quem vai à convenção? Se lembram do cara que ficou em pé na primeira reunião, voltou a ficar de pé, eu, e quando me levanto e vejo que ninguém mais se levanta, me dão a folhinha para assinar e vejo que está em inglês, em inglês, reunião familiar, Atlanta, eu digo, eu não tenho família em Atlanta, me inscrevo, as pessoas riam outra vez, eu dei o cartão, que é claro, não tinha fundos, a Charu já contou tudo, chego, vou para Atlanta, e quando vou para Atlanta, digo, meu Deus, como vim até aqui, essa coisa, não será que estão todos certos, todo mundo me dizendo para sair disso, por favor, que seja verdade, senhor, que esse negócio seja verdade, por favor, por favor, que seja legal, senhor, que seja legal esse negócio, por favor, que seja pelo menos, mais ou menos legal, mas, ou seja, algo, eu chego aí e é tudo em inglês, tudo em inglês, em Tenantzingo não se fala inglês, todo mundo aqui, todos os gringos gritando, go, diamond break, seven fire up, mas como você não fala inglês, você ouve, guá, 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 ou seja, nem ideia do que está todo mundo falando, nem ideia, então todos passam aí dizendo, se precisa de tradução, compre um tradutor, compre um tradutor, eu não tenho 10 dólares, 10 dólares, para completar, o tradutor que traduzia, nem sequer falava bem o espanhol, era um desses aí, que nem sequer fala bem, no comprendo, oh my god, e eu via, todo mundo anotando, anotando, e eu dizia, estão contando os segredos, e eu estou perdendo, eu estou perdendo, até que no final, no final da convenção, houve um reconhecimento, não foram os palestrantes, foi um reconhecimento, um rapaz de Porto Rico, estava sendo reconhecido, como o que hoje seria, um novo safira, e subiu no palco, e adorei o que ele disse, sem dizer, quando alguém está vencendo na vida, transmite que está vencendo na vida, ele parou aqui no palco, começou a caminhar com aquela segurança, e eu, ah, eu gostei, e começou aqui, parou na frente, e disse, para fazer esse negócio, é preciso ser homem, eu gostei, deixa ver, continue falando, meu irmão, continue falando, tem mais, todos os que se sintam um homem, fiquem em pé, ele disse, uia, me levantei na hora, disse, macho mexicano, na hora, pum, todos os outros, então ele disse, agora por favor, olhem na sua frente, falou assim, como dizem aqui, zíper, ou é clare, ele perguntou, vejam todos vocês, que se sentem homens, onde estão com o zíper, na frente ou atrás, oh, ai, minha mãe, ai, minha mãe, isso, ui, a mim incendiou, fiquei quente, com as orelhas vermelhas, disse, na minha cidade, por muito menos, iam te fazer engolir os dentes, porque eu cresci na rua, ou seja, na rua, e nessa hora, veio a coragem, uma coragem imensa, coragem contra quem? Contra mim mesmo, ai veio, pum, me deu um golpe, e disse, mas como você pode, Sérgio, a vida toda, você fez o que era impossível para os outros, não era impossível, cresceu sem pai, conseguiu fazer faculdade, casou com a mais linda da cidade, ou seja, tudo o que fez, tudo o que conseguiu, e vai se meter nesse negócio, e diz, ai, as pessoas não querem, ai, está muito difícil, eu estava com uma raiva imensa, e então, eu já vou, e eu quero sair da convenção, já quero que me coloquem no México, pois, essa noite, falei com o Tcharo, meia noite e meia, falo por telefone com ela, de Atlanta para Tenancingo, quem te liga antes desse negócio, às doze e meia da noite, ou seja, ninguém, quando te ligam, é para dar má notícia, ou algo do tipo, então o Tcharo atendeu, é, o que aconteceu, e eu por aqui deste lado, você se casou com um campeão, vamos virar diamantes, o que eu sempre te prometi, e ai, ela pensando que eu estava num bar, me disse, com quem você está, seu desgraçado, com quem você está, e ai, veio eu, saindo da convenção, fui assim no avião, me leva para o México, me deixe lá, voltando da convenção, em um mês fomos de 9% a 21%, em um mês, o mesmo vai acontecer com você, o mesmo vai acontecer com você, o mesmo, porque eu tinha entendido, porque eu tinha entendido, que tudo dependia de mim, eu já tinha entendido, que precisava encontrar, outros seis em algum lugar, aqui está o negócio, tem interesse ou não? Não, até mais, aqui está o negócio, tem interesse, você também não? Até mais, você sim, capacite-se, ou seja, é isso, em um mês, qualificamos a 21%, Charo viu aquela determinação, e disse, opa, excelente, e quando chegou o primeiro cheque de 21%, Charo disse, é muito bom o nosso negócio, e entrou nele, e obviamente, já com Charo a bordo, imagine, com toda essa energia que ela tem, os dois a bordo, disparamos, qualificamos imediatamente a platina, ficamos fanáticos pelos áudios que ouvíamos, ficamos viciados nos áudios, dependentes, naquela época eram fitas, lembrem que não havia Facebook, que não havia nada de nada dessas coisas modernas, a gente não sabia como era a cara das pessoas, não havia YouTube, e-mails, e sei lá mais o que, nada, não havia nada, só dava para escutar esses áudios, e uma fitinha cassete, era isso, entregavam uma por semana, e eu ia até lá, entregavam uma embrulhada num papel celofane, que eu quase arrancava com os dentes, para poder escutar o que o outro vencedor na vida tinha para dizer, e aí eu ouvi esses vencedores que falavam como meu avô falava, que diziam coisas que meu avô dizia, e eu ouvia outra vez, e me conectei de novo com aquela coisa legal, virei fã de três heróis desse negócio, porque a gente se identifica com as pessoas no negócio, Luiz Costa, Ivan Morales, e Luiz Carrilho, três heróis do meu tempo, e eu dizia, eu tenho que conhecer essas pessoas, eu tenho que conhecê-las um dia, não sei quem são, onde estão, eu quero conhecê-las, então um dia de platinas anunciam, pela primeira vez a vinda de Luiz Costa ao México, uf, não, ou seja, para mim era, e Charo sabia o que era, e eu disse, eu quero ser o anfitrião, mas claro, mas claro que eu levantei a mão junto com os outros 40, que também levantaram a mão, disseram, todos são platinas, o primeiro que se qualificar a Esmeralda será o anfitrião de Luiz Costa, eu agora começo a pensar, e se Luiz Costa não vier, e se não houver promoção, como Deus escreve certo por linhas tortas, devagarinho, como deve ser, eu sabia que a gente ia se qualificar a Esmeralda, disse para Charo, minha filha, não sei como vamos fazer, mas vamos fazer, conseguimos a qualificação, levantamos a mão, e acontece que um dia, lá estamos nós, no aeroporto internacional do México, dois caipiras de Tenancingo, vestidos como tu agora, mesmo esperando um ídolo, Luiz Costa sai pela porta, não se identifica de imediato, aí se identifica, e vem, ou abraçamos, e coisa e tal, aí eu nervoso, fechava os olhos, e ouvia a voz dele, e estava indo, do meu lado, uma coisa extraordinária, entramos no carro, tirou os sapatos, colocou os pés em cima do painel, e eu, ai, colocou os pés no painel, o diamante, e adorei descobrir o ser humano atrás do pin, adorei isso, ótimo, ótimo, bem, pois aí aconteceu o evento, o evento, o evento era um seminário regional, o evento era um seminário regional, foi alugado, um lugar para 4 mil pessoas, não coube todo mundo, foi preciso devolver o ingresso, para umas 1.500 pessoas, e foi incrível, quando o Luiz vai embora, ele vai, nós vamos nos despedir, e tudo mais, tivemos um ótimo entrosamento, uma amizade, ele apelidou Charito, de Charito 200 volts, pois já sabem, me chamava de Serginho, e já quando ele estava indo, olha, está indo e vai, já vai tomando rumo, e quando vai entrar no túnel, nisso ele volta e diz, Sérgio, quando se qualificarem a Esmeralda, quero convidá-los à Espanha, e volta e vai embora, e eu fico assim, com as pernas bambas, como é poderoso, quando alguém que você admira, acredita em você, como é poderoso, quando alguém que você admira, ele não disse, se qualificarem, ele disse, quando qualificarem, você acha que essa qualificação, não ia acontecer? Uf, meu irmão, nos qualificamos, e quando qualificamos, toca o telefone, Serginho, quero que verifique a agenda, verifique a agenda, e imagine, para que venham à Espanha, dar uns seminários, ui, meu irmão, ou seja, eu juro que parecia, que estava flutuando, fizemos as palestras, fizemos em Santiago de Compostela, fizemos lá em Madrid, e aí a gente estava fazendo um seminário, cruzando o Atlântico, pela primeira vez, esta dupla do interior, chegamos ao seminário, seminário cheio, bandeira do México lá em cima, bandeira da Espanha também, e aí, Tcharo e eu, lá fora, estávamos um negócio, fazia um ano, um aninho, mortos de medo, e nisso dizem, agora, ajudem a receber diretamente do, e não disseram de Tenancingo, diretamente, do México, e aí foi quando me caiu a ficha, ou seja, hum, aí entendi, aí entendi, tínhamos acabado de virar embaixadores do nosso país, Tcharo começa a chorar, aí subindo, eu digo, minha filha, essa não é a hora de chorar, as pessoas, as pessoas compraram um ingresso para nos ver, tem mais, as pessoas acham que sabemos alguma coisa, saímos de um seminário excelente, voltamos, então fomos anfitriões dos meus três ídolos, fomos anfitriões de Luiz e Cristina, fomos anfitriões de Ivan e Mili, que os dois descansem em paz, e já éramos diamantes, já éramos diamantes, quando pela primeira vez vieram ao México, Luiz e Cat Carrilho, e pedimos para ser anfitriões já como diamantes, eu queria ter o privilégio de carregar essas malas, voltar a ter o privilégio de agradecer-lhes, uma coisa incrível, quando chegamos a diamante, a vida mudou, a vida mudou para sempre, o lugar, o reconhecimento foi no estádio, no Palácio dos Esportes, onde aconteceram as Olimpíadas do México, isso tinha umas 20 mil pessoas, a limusine branca, como tínhamos planejado, entrava pela frente de trás, até aqui, até a frente, tudo como planejamos, como sonhamos, convidamos todos os meus colegas da universidade que riram de mim, lembra disso? Estavam lá na primeira fila, todas as pessoas amadas aí, tudo incrível, porque esse é um dos momentos que você merece viver, um momento incrível, um momento incrível, meu irmão, você sobe aí, começa a música, que enquanto a gente sobe, tudo maravilhoso, aí anuncia o seu nome, você sobe, anda no palco, eu chamo ao palco no final meus três diamantes, digo e chamo a meus filhos, e não tem coisa mais legal do que os seus filhos, recebendo os aplausos de 20 mil pessoas, por aí, por fazer parte de um sonho, meus filhos nunca vão se esquecer deste momento, incrível, o dinheiro começou a entrar, nunca tínhamos ganhado tanto dinheiro em nossa vida, e dissemos, ai meu Deus, o que fazemos? E então, como devíamos muito, pois durante muito tempo, era só pagar, 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 e demoramos quase seis anos, mais de cinco anos, com ganhos full de diamantes, para poder pagar as dívidas, mais de cinco anos, pagar, 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 até que um dia sobrou, e disse, que experiência estranha é essa, de que sobe dinheiro? O que será que as pessoas fazem quando sobra? A gente não tinha nem ideia, então aí começamos a fazer isso, de gastar, 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 claro, não tínhamos nenhum tipo de inteligência financeira, verdade? Não façam isso, mas é gostoso, não? Então fizemos isso, a casa de diamante, casa de diamante, dez estábulos, pista de equitação, excelente, aí já tem o apartamento, sete quartos, biblioteca, mesa de sinuca, tudo uma maravilha, nós dissemos, meu Deus, que lindo, os carros funcionam, que legal, os carros, não, uma coisa maravilhosa, a gente tinha motorista, ou seja, uma coisa que a gente nem imaginava, a vida mudou assim, vinte e nove meses, para chegar a diamante, cinco anos para pagar as dívidas, estávamos vivendo o estilo de vida de diamantes, o negócio começou a crescer, fizemos grupos, foi quando um pouco antes, tínhamos aberto grupo na Argentina, tínhamos grupos no Chile, tínhamos grupos na Costa Rica, na Colômbia, na Venezuela, em todos os lugares, não queríamos tanto nos Estados Unidos, porque achávamos que lá não tinha tanta oportunidade, porque tinha começado lá, no entanto, eu falava para Tiaro, é preciso viver do exterior, em algum lugar, no ano 2000, fomos morar nos Estados Unidos, a ideia era ir para que as crianças aprendessem inglês, e dissemos, vamos aos Estados Unidos, as crianças aprendem inglês, vamos e voltamos, já somos diamantes, não dependemos de um salário, os ganhos chegam, e vamos aos Estados Unidos em outubro de 2000, estávamos lá, fazia poucos meses, quando houve um acidente nos Estados Unidos, que foi agredido, as torres gêmeas, lembram? e o governo dos Estados Unidos fechou as fronteiras, e todos nós que tínhamos um visto de estrangeiro, acabamos tendo que ficar lá nos Estados Unidos, então um dia já não podíamos mais sair dos Estados Unidos, estávamos presos lá, e os negócios na América Latina já não estavam o papai e a mamãe, não havia grupos de Facebook, ou de, como se chama, WhatsApp, não havia nada disso, e começamos a ver como o nosso negócio do México afundava, e então foi assim que nós três anos seguintes fomos de diamante à platina, eu não queria que acontecesse, mas aconteceu, eu não gostaria de ter vivido muitas coisas que vivi, mas isso acontece, e nos olhamos e dissemos, o que vamos fazer? porque isso não dá para nada, e dissemos, já fomos diamantes uma vez, pois vamos ser de novo, então estamos aí nos Estados Unidos, sem conhecer ninguém, contactando as pessoas nas ruas, indo aos shoppings, tudo, olha, nós viemos para cá, acabamos de chegar de outro país, não conhecemos ninguém, as pessoas diziam, se quiser, pega os meus dados, claro que eu quero os seus dados, e tá, 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 apresentando o plano, procurando as pessoas, três anos depois, nos qualificamos a diamante de novo nos Estados Unidos, ou seja, que, ou seja, que ninguém venha me dizer que não dá para fazer, por favor, nem pense em me dar essa desculpa, mas a gente queria voltar para o México, porque você sabe, disse que ninguém é mais mexicano do que aquele que vive fora do seu país, tudo que tem sabor mexicano, tem o cheiro do México, o que for, você quer estar lá, então um dia pudemos voltar, já estávamos nesse processo, havia seis meses, por fim chegamos ao México, chegamos ao México, onde está o grupo? qual grupo? tocamos o berrante, talvez tenha aparecido três ou quatro, desceram das arvorezinhas, com caras de machucados, todos assim, houve um dia que tivemos sete, oito mil pessoas nas convenções, agora mal chegavam a duzentas, o grupo todo de diamantes do México, que um dia teve isso, mas não tem importância, não tem importância, o que você já fez uma vez pode repetir, é ou não é? e então o sonho veio outra vez, o sonho foi este, já tínhamos o diamante dos Estados Unidos, mas o sonho era este, enquanto estivemos ausentes, a América Latina inteira começou a decolar, sem que soubéssemos, os grupos da Venezuela, Colômbia, Argentina, e todos aí tinham crescido, e todos, quando os áudios chegavam, diziam, crescemos com os áudios de Sérgio e Charo, ou seja, nos ouviam como professores, e eu via, e eu via, então eu via todas essas estrelas que estavam surgindo, todos os diamantes referindo ao que tinham aprendido, e eu dizia, será que sou, de novo, platina no México? Então disse para Charo, sabe que isso é uma dívida de honra, e nos três anos seguintes, requalificamos a diamante no México também, e foi lindíssimo, e foi maravilhoso, e bem, pudemos, pudemos voltar, pudemos voltar, e nosso primeiro clube de diamantes, já de volta, foi Praga, e no castelo de Troia, os diamantes da América Latina, fizeram uma festa, e uma recepção como eu nunca esperei, porque vinham novamente a Sérgio e Charo, chegando aí, onde pertenciam, foi tão maravilhoso, e a partir daí continuamos, a recompensa é incrível, Charo ama viajar, estou casado com mandarilha, assim chamamos no México, a quem gosta de, aqui também? Ah, a mesma coisa, bem, essa garota adora, isso é sonho dela, e bem, pois aí mantivemos o diamante, até que há três anos, mais ou menos, dizíamos, bem, não conseguimos o famoso executivo, não conseguimos o executivo, o executivo, alguma vez já se propuseram uma meta, e não conseguiram? ai meu Deus, que desespero, e um dia disse, chega desse famoso executivo, vamos ao duplo, e fomos atrás do duplo, há dois anos, e também não conseguimos o duplo, mas conseguimos o executivo, conseguimos o executivo, nos dois mercados, chegamos a executivo lá nos Estados Unidos, e também ao mesmo tempo, a executivo na América Latina, se fosse só o mercado, já seríamos coroa, certo? Nove pernas de um lado, nove do outro, seria ótimo, então continuamos, meus filhos estão fazendo o negócio agora, os quatro filhos estão fazendo o negócio, as que estão com mais garra, são as filhas, o filho ainda está recém formado, na universidade, está na dele, além disso está namorando, então parece que ali, há forças mais poderosas no momento, e distrações, mas bem, estamos aí os quatro, temos uma família linda, nos amamos muito, nos abraçamos, nos amamos, nos respeitamos, temos um grupo de WhatsApp, que se chama Dinastia Rivera, e nesse grupinho do WhatsApp, colocamos qualquer vitória, de qualquer integrante da família Rivera, minha neta coloca, olha, ganhei o prêmio de desenho na escola, e todos comemoramos, Dinastia Rivera, porque queremos que seja isso mesmo, deixo vocês com a Charo, então, pessoal, já viram que não tem segredos para o sucesso, é foco, trabalho, e ir de fracasso em fracasso, até chegar, não tem jeito de chegar a nenhum lugar, sem fracassar, eu vou falar de alguma das recompensas que esse negócio nos deu, obviamente foram muitas materiais, graças a Deus, mas acredito que a mais legal tenha sido a união que conseguimos construir na nossa família, com meus filhos, porque acho que hoje em dia é muito difícil, os pais trabalham, e os filhos ficam sós, e quem os cria é quem pode, eu vejo mulheres aí nos Estados Unidos, que, digamos, trabalham oito horas por dia, ganham mil e quinhentos dólares, e pagam mil e quatrocentos para que tomem conta das crianças, ou seja, sobram cem dólares, e a outra pessoa por oito horas está criando seus filhos, ou seja, às vezes é até um absurdo o tempo que se passa trabalhando, sendo empregado, quando você vende dois double X e ganha os mesmos cem dólares, e já tem muito mais tempo para os seus filhos, então, Sérgio e eu, percebendo tudo isso, com meus filhos já no mundo, nos Estados Unidos, um dia, meu marido sempre muito, é, brilhante, eloquente, eu amo ele, claro, é meu marido há 34 anos, um dia ele disse, temos uma reunião familiar no quarto, quero todos no quarto, todos no quarto, então disse, o que, o que, e eu como esposa, você vai trazer os meninos, e vamos fazer a reunião às sete da noite no quarto, e coloca o quadro no hall do quarto, e então nos sentamos na cama, e o que é papai? Perguntaram as crianças, olha, presta atenção, traga os bloquinhos e tudo, traga um caderno, tudo, vai apresentar o plano papai? Não, 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 fiquem aqui, fiquem aqui crianças, e então disse algo que até hoje, eles não se esquecem, e eu lembro, e é uma coisa que eu adoro, porque o Sérgio disse, meus filhos, o papai e a mamãe estão fazendo grandes coisas, o papai e a mamãe não vão viver para sempre, e o papai e a mamãe gostariam de deixar alguns conselhos, e que vocês os usem, sobre coisas que aprendemos na vida, mas queremos que vocês nunca se esqueçam, e que tenham isso sempre em mente, quando precisarem tomar decisões, e então ele disse, quero dizer cinco coisas, que não quero que se esqueçam nunca, a primeira, meu marido falou, ao que vai dedicar a sua vida, ao que vai dedicá-la, se quiser ser um profissional, seja o melhor profissional, se vai fazer um negócio Amway, porque minhas filhas já estavam, cheguem até o nível que se propuseram, e que lhes dê liberdade, ou seja, ao que vai se dedicar, isso é muito importante, porque a ideia é que não faça por dinheiro, mas sim porque enche a sua alma, porque satisfaz você, e porque o trabalho deixa você feliz, a segunda, quero que escolham muito bem o seu companheiro na vida, não disse esposo, não disse esposa, porque a coisa agora está muito moderna, mas sim com quem vai dividir a vida, porque isso é determinante, porque você pode se casar com uma âncora, ou com alguém que te leva para cima, porque ao se casar com uma pessoa tipo âncora, por mais que seja um sonhador, ela vai te afundar, e não vai deixar você avançar, mas ao se casar com uma pessoa tipo hélice, ela vai te fazer se esforçar para ser o melhor, então filhos, escolham bem o par com que vocês vão dividir a sua vida, a terceira, cuidem das suas finanças, seu pai e sua mãe se meteram em muitos problemas por serem ingênuos, coisa de dinheiro por não saber administrá-lo, administrar, aprendam com isso, ou seja, comecem a fazer suas economias, comecem a cuidar, te digo hoje, a pensar na sua velhice, quando entramos no negócio, éramos muito jovens, mas hoje no meu México, no meu amado país, o plano de aposentadoria dos mais velhos é serem sustentados pelos filhos, eu não sei aqui na Argentina, mas é uma coisa que diz, uau, com trabalho você sustenta a sua própria família, além de ter que manter os pais, mas eu digo uma coisa, por escritura bíblica, se você tiver pais, você deve zelar por eles, até eles morrerem, seus pais lhe deram a vida, não importa a relação que tenham com eles, te deram a vida, e se eles não planejaram a velhice, cabe a você cuidar deles, mas você tem como planejar a sua velhice, agora que está jovem, que tem saúde, que está inteiro, cuide de sua velhice agora, para não ser um fardo para os seus filhos, para que seus pobres filhos não tenham que se virar, e ainda te sustentar como pais, zele pela sua velhice, quantos anos vocês têm? Não sei a sua idade, se já estiver mais maduro, e não puder se dar ao luxo de decidir não ter um ganho, porque senão morre de fome, planeje sua velhice agora com este negócio, guarde tudo o que ganhar, que te dê liberdade este negócio, então falamos das finanças com as crianças, disse a quarta coisa, cuidem da sua saúde, cuidem da saúde, porque essa, quem estraga é você, o que acontece aqui é a decisão sua, você decide se mexer, nós somos bem esportivos, bem loucos na verdade, normalmente com a idade a gente vai perdendo, vocês sabem, aqui tem médicos, a gente perde músculo, ganha gordura, entra em decadência, e com os anos a gente ainda quer ficar jovem, esbelto, bonito, isso não vai acontecer, a gente tenta se cuidar o máximo possível, e agora que estão novinhos, cuidem da saúde, ninguém vai fazer isso por vocês, e disse a próxima, a quinta, eu adicionei a cesta porque a gente estava ali, eu aproveitei o embalo do meu marido, e pensei que seria legal dar conselhos para os meus filhos, e ele disse a quinta, divirtam-se, divirtam-se na vida, em tudo o que fizerem, seu pai e sua mãe se divertiram a vida inteira, ainda que tenhamos entrado em cada coisa, não importa, nós nos divertimos, procuramos tirar o melhor sorriso das coisas que nos aconteceram na vida, divirtam-se, e então nesse ponto eu disse, e sabem de uma coisa? Eu vou adicionar as cestas do seu pai, coloquem Deus nas suas metas de vida, porque eu acredito sim, que se você tem Deus presente na vida, ele opera milagres, e às vezes você vive tragédias e pensa, e aí, cadê a ajuda de Deus, mas sabe? Como ele é pai, ele te conhece, ele sabe o que vai te testar, o seu caráter, para te fazer mais forte, porque para ser diamante nesse negócio, você tem que ser forte, sabia disso? Não existe diamante fraco, você vai passar por provações, às vezes as pessoas dizem, mas como conseguiram levantar outra vez, e construir de novo o diamante, depois que tudo desmoronou, mas sabe de uma coisa? A gente vai desenvolvendo essa força, essa resiliência, essa coisa de dizer, se fiz uma vez, posso fazer de novo, se já viu o resultado que esse negócio dá, eu volto a levantar, então te digo uma coisa, talvez tenha gente muito nova, que recebe uma vacina muito poderosa, quando eu digo, caiu um grupo, mas eu digo, tranquilo, essas coisas acontecem, mas quero falar com você, que já perdeu um grupo, querido, limpe os joelhos, as lágrimas, e se levanta, filho, porque não há tempo a perder, não há mais tempo a perder, recompensas, que mais recompensas? Eu já falei para vocês, vejam essa frase dita por Rich DeVos, o dono da Amway, eu fui um homem de sorte na vida, porque não tive nada fácil, eu acredito que é assim, quando você se forma na vida, por meio de tribulações e de coisas, recompensas, eu sempre tive o sonho de gravar um disco, como vem aí, a moça quis gravar um disco, porque eu disse, quero gravar um disco, e quando eu ficava velhinha, tem um disco aí com a minha foto, escrito, charo, e como eu gosto de música do campo, eu gravo o meu disco, olha aí, então, bom, essa é uma das coisas que eu fiz, comemorar com os meus pais, esses são meus pais, seus 50 anos de casamento, hoje uns 54, isso foi aos 4 anos, ela é a minha mãe, a mãe dela era alemã, a mãe do meu pai era asturiana, e eles foram viver no México, se casaram lá, tiveram filhos, e aí comemoramos os 50 anos de casamento, e foi uma coisa muito linda, porque teve mariachis, todos os irmãos cantando, eu sou a que pior canta, tem uns irmãos que cantam divinamente, e esse foi um mariachasso aí, canto, canto a noite toda, foi espetacular, foi muito bonito, é muito bom poder fazer obras de caridade, isso é algo que nos enche a alma, poder servir a nossa gente, temos um grupo em Leão Guanajuato, um lugar no México, que tem muitos médicos, de fato, nesse grupo, Deus nos abençoou com um casal, ele é ginecologista, ela é pediatra, depois daqui, essa será a sua quarta convenção, na próxima, os reconheceremos como novos diamantes, se tornaram diamantes em 2 anos e 2 meses, ou seja, mais rápido que a gente, ele é ginecologista, ela é pediatra, mas com eles fizemos uma campanha, para ir visitar um lugarzinho, que é muito humilde, e tem uma rede, só de médicos, e eles fazem até concurso e tudo, o que nos falta ter, porque tem de tudo, pediatras, cardiologistas, tem de tudo, urologista, de tudo, então, o que nos falta ter para poder, porque é uma agremiação muito grande, só de médicos dentro do negócio, então, eles, fomos a essa comunidade, nesse lugarzinho no México, e foram todos os médicos, da sua organização, e foi espetacular, porque a cada pessoa, fizemos um censo, e eram 65 adultos, muitos velhinhos, muitas crianças, e cada um dos médicos, atendeu as pessoas, que estavam lá, e deram produtos da Nutrilite, ou seja, doamos os produtos, foi uma coisa maravilhosa, essa jornada de saúde, foi muito bonito, viajar o mundo, eu gosto, quem gosta de viajar? Ah, vem o Sérgio, ele começa a querer comprar propriedades, e alugar as casas, e tudo, para mim viajar, para mim viajar, e eu comprei uma caminhonete, que eu queria, tinha uma Q7, mas eu troquei por uma, minha filha me disse, mamãe, inventou de ser jovem outra vez, e eu comprei uma Range Rover assim, vermelha, de duas portas, mamãe, quem vai entrar? Decisão é minha, que cada um dirige o seu carro, ou seja, não se meta com o meu automóvel, ok? É o que eu quero dizer, vai haver muitas coisas, materiais, se você gosta de joias, e tudo isso, vai ter, mas eu queria viajar, então eu disse para o Sérgio, já conheço mais de 60 países, 61 para ser exata, então estivemos em Mirados Árabes, aí em Abu Dhabi, estivemos na Jordânia, que eu queria muito conhecer, e também estivemos na Turquia, a Turquia tem uma parte que é asiática, a outra que é, é, é uma parte, uma parte, então dissemos, Ásia, é, não era bem legal, a gente se divertiu com isso, estivemos em Israel, claro, eu queria conhecer a Terra Santa, toda essa parte da Via Cruzes, está nesse, foi um momento mágico para mim, está na Bahia, essa garota chamada Lizy Davenport, que a Emoe levou ao Clube Diamante, para nos dar umas aulas de tênis, quem gosta de tênis? Foi espetacular ter essas aulas, estivemos na Colômbia, umas mil vezes, num monte de lugares, adoramos esse país, estar na Palestina, o lugar onde Jesus Cristo nasceu, porque aí todas as Coisas Santas estão entre três, divididas em três países, Palestina, Israel e Jordânia, então para conhecer as coisas ligadas às Coisas Santas, é preciso conhecer os países diferentes, cruzar as fronteiras, eles não se gostam, é uma briga um pouco triste, mas é assim, a Peter Island, já fomos várias vezes, uma ilha espetacular, estar na Itália, estar aí em Pompeia, em um monte de lugares, a Itália acho que é o país que mais exploramos, de norte a sul, conhecemos, é maravilhoso estar no Vaticano, claro que para mim, o Sérgio dizia estar na Batcaverna, não, perdão senhor, estar aí no Vaticano é sensacional, de fato, no porão da igreja tem o altar, para a nossa Virgem de Guadalupe, os mexicanos dizem que não somos católicos, que somos guadalupanos, isso porque a Virgenzinha de Guadalupe é uma coisa, eu mesma queria conhecê-la, eu mesma como mexicana não conhecia esse lugar, a República Tcheca e também a Espanha, levamos os filhos para ver um show de Flamengo lindo, e nós nos divertimos maravilhosamente no Santiago Bernabéu, está na Irlanda, na Irlanda, fomos ao museu onde construíram o Titanic, tem que se animar pessoal, é espetacular, daí saiu o Titanic e nunca mais voltou, ficou aí, ficou aí, construíram, aí partiu e afundou no meio do mar, bom, mas é muito bom estar nesse museu, estivemos na Escócia, para ver que efetivamente, estamos no aeroporto aí, recebendo as malas e você tenta evitar de ver as pernas peludas, como diz o meu marido, porque eles usam essa sainha, e perguntamos ao guia turístico, é, éramos várias mulheres, oi, vocês usam cueca? E ele, como? Ele disse, não, andam pelados, sério? Não, usam só a saia, sem nada por baixo, oh my god, estar aí no Ximburgo, é um país pequenininho, mas espetacular, no México, meu lindo país, essa é a Virgem de Guadalupe, uma coisa muito legal, na França, é claro, várias vezes, conhecendo castelos, eu sou fascinada por eles, na Inglaterra, e essas pedras famosas, que eu sempre via na internet, e eu dizia, pois eu quero ir aí, não é? Em San Marino, um país muito pequenininho, que fica acima da Itália, no Brasil, é claro, ir ao Corcovado, um monte de cidades do Brasil, na Nova Zelândia, eu também amei, eu fiquei muito, muito impressionada, aqui na Nova Zelândia, pode ter uns 4 ou 5 arco-íris, ao mesmo tempo, no céu, a natureza é uma coisa, que surpreende, é uma lindeza a Nova Zelândia, estar na Austrália, poder mexer nos coalas, isso era uma coisa, que eu também queria fazer, eu quero mexer nos coalas, que boba, né? Mas então, por exemplo, a Disney, eu já fui adulta, casada, eu disse, eu não conheço a Disneylândia, meu amor, porque eu me casei bem novinha, então fui conhecer a Disney, quando eu tinha 21 anos, deixei minhas filhas com a minha mãe, fui para a Disneylândia, só com meu marido, não, olha, é muito bom mesmo, na República Dominicana, estar aí, é claro, estar na Bélgica, estar na Jamaica, fomos ao Sea Park, e aí com os meus filhos, estar na Guatemala, fazendo obras de caridade, e conhecendo esse belo país também, estar nas Ilhas Canárias, essa foi a primeira vez na minha vida, que eu fui a uma praia nudista, foi sem querer, por acidente, porque é impressionante ver as dunas, e ao fundo se vê o mar, você não pode acreditar, porque a gente imagina o deserto, depois não tem água, você vê as dunas, e ao fundo o mar, e então diz seus anfitriões, escuta, eu quero ir ao mar, e eles o mar é gelado, não importa, vamos, então deixamos o carro aí, perto da areia, e começamos a caminhar por aí, na areia e tudo, então de repente, eu estou caminhando tranquila, eu vou vendo assim, uns montinhos pretos, assim, eu pensei, eram ervas que nascem aí, quando eu vejo melhor, eu dei um grito lá, é uma praia nudista, e eu, a rainha da conversa, fiquei muda, cheguei, toquei o mar e voltei, que? Bom, nessa época, eu acho que não tem importância, na verdade, todo mundo anda de topless nas praias, e tudo bem, foi uma experiência muito bonita, estar no Canadá, também fomos a várias cidades lá, Toronto, Vancouver, e um monte de lugar na Polônia, isso para mim foi espetacular, estar em Varsóvia, eu queria conhecer o campo de concentração de Auschwitz, e eu fui para o campo de concentração, eu precisava ir lá, eu sei que é uma coisa, assim como entrar no Vaticano, você entra e sente essa vibração, essa coisa tão forte espiritual, ao entrar no campo de concentração de Auschwitz, você sente a mesma coisa, te mostra o percurso completo, tudo que os judeus viviam ali, é uma coisa muito triste, mas é uma coisa verídica, que aconteceu na história, e que nós não queremos que se repita, não é verdade? Porque foram milhões de judeus e não judeus, quanta gente morreu aí, mas é importante estar lá e ver isso, com seus próprios olhos, e estivemos nessa cidade, onde tem a Casa Amarela, onde nasceu, e cresceu o Papa João Paulo II, essa Casa Amarela, a cidade se chamava Dovice, fica aí na Polônia, bom, Grécia, é claro, que eu também adoro, essa viagem de crescimento dos Estados Unidos, vai ser um tour por um cruzeiro das Ilhas Gregas, depois de estar na Suíça, agora no Tour de Diamantes, já tínhamos ido anteriormente, ir ao Panamá, na Costa Rica, na Holanda, a Holanda é uma coisa, eu também queria ir à casa de Anne Frank, e a casa de Anne Frank fica aí na Holanda, e você pode ir, entrar e ver onde essa menina ficava escondida, quando a pegaram para levá-la ao campo de concentração, histórias, conhecer a história, mas indo ao lugar dos fatos, é espetacular, estar lá nos jardins do Palácio da Holanda, fomos no mês de maio, justo quando florescem as tulipas, é o espetáculo mais lindo que vocês podem imaginar, põe-la no seu colar e coloque em maio, porque é quando aparecem as tulipas, estar em Madurodam, que é uma mini cidade pequenininha que eles fizeram, você pode passear por ela, pela cidade toda da Holanda, que é uma miniatura espetacular, Alemanha, claro, minha avó era de lá, e eu queria conhecer a terra da minha avó, estar aí no Checkpoint, o que dividia as Alemanhas, minha avó, a família dela era da Alemanha, que era socialista, então poder ir agora, visitar a terra da minha avó, eu adorei isso, e agora estivemos em Munique, também no Clube de Diamantes, muito legal, estar aqui na Argentina, nós amamos a Argentina, ver toda essa coisa do tango, e vocês são famosos por isso, nos Estados Unidos, eu sou louca pelo tênis, eu fecho o US Open, para ver o Novak Djokovic, jogar, que ele é o número um do mundo, e eu queria vê-lo, os demais países que estão aí, e depois eu vou poder conhecer a China, a Singapura, que não conheço, porque eu quero ir para Singapura, e Dinamarca para ser executivo, e a Rússia. Termino com isso, dias atrás, minha filhinha, que está fazendo o negócio, 21 aninhos, Nova Prata, 21 aninhos, chega em casa e diz, papai, fui apresentar o plano, a uma senhora muito bem sucedida, de onde vivemos, não? Uma senhora que é dona de uma loja, muito elegante, uma senhora muito fina, muito bem vestida, tudo, e chega a minha filha, 21 aninhos, entra na loja e diz, veja senhora, eu tenho um negócio, gostaria de lhe apresentar um plano, 21 aninhos, e entra e mostra o plano de negócio da Amway, a dona da loja diz, ai minha filha, não tenho interesse nisso, eu tenho a minha loja e coisa e tal, minha filha, tudo bem, e a senhora diz com doçura, se você quiser, posso ser sua cliente, posso comprar algo, já quase saindo, minha filha pergunta, desculpa senhora, posso te fazer uma pergunta? E ela diz, sim, me conte a sua história, e a senhora, minha filha conta, que passou quase duas horas, se sentaram, serviu um chazinho, tomaram um cafezinho, e contou a história dela durante dois anos, duas horas, perdão, contou como tinha começado, contou que era a menina, que era a ovelha negra da família, que ninguém acreditava nela, a história, contou a história, como no final, fracasso, depois de fracasso, tinha conseguido abrir essa loja, e hoje em dia se sentia muito realizada, minha filha chega em casa e diz, sabe o que pai, vim um pouco triste, e eu, por que está triste filha? E me diz, porque essa história é linda, e ninguém nunca vai conhecê-la, ninguém nunca vai ouvi-la, que legal o negócio, Emwey, ela disse, ter uma plataforma, onde as pessoas, que são heroínas, que vivem uma história, um dia tenham a oportunidade de contá-la, e essa história poder inspirar milhões e milhões de pessoas, desejo a todos vocês aqui, que um dia a história de vocês possa ser contada, gostamos muito de vocês pessoal! Música 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 Música